Olá meus irmãos, o pastor Adélio está de volta, um tempo aí sumido, mas estou de volta, ninguém me processou porra nenhuma, contra mim só a justiça de Deus. Como ele não existe, eu estou sossegado meus irmãos. E vou falar pra vocês, já volto aos vídeos, vou dizer uma coisa pra vocês, eu estou muito puto! Meus irmãos, eu estou muito puto porque uns infiéis aí, da internet, aliás o crente que se preza não tem internet em casa meu irmão, sim, a única coisa que o crente deve ter em casa, são dívidas, é carnê das Casas Bahia, é carnê do Magazine Luiza, não é não bispo Anselmo, é só essas merda que o crente tem em casa, sim, esses infelizes meus irmãos, vieram dizer que aqui na minha igreja, eu ofereço a graça de Cristo, mentira meu irmão, não tem nada de graça na minha igreja, a única coisa de graça que eu dou aqui é água, e da torneira, e do banheiro, aquele banheirinho lá do fundo, bispo Anselmo, lá é onde você caga, exatamente. Meu irmão, eu vou falar a verdade com você, você sabe que comigo é só a verdade, se você, meu irmão, for abrir um comércio, alguma coisa aí, você está fodido, você tem que ir na junta comercial, você tem que ir no cartório, tirar documento da puta que pariu, tem que tirar xerox do cu, meu irmão, para você poder abrir uma empresa e vender o seu produto, não precisa, meu irmão. A pastora dela vai te dar a solução, basta que qualquer produto que você venda, você coloca na frente a seguinte frase, de Cristo. Pronto, meu irmão, acabou o problema, você pode vender qualquer merda que você não vai pagar imposto, não vai pagar porra nenhuma. Olha só os produtos que eu tenho aqui na minha igreja, que vem como é que funciona? Eu tenho aqui, setor do vestuário, por exemplo, eu vendo aqui as cuecas de Cristo, é, seu marido está meio broxa, entendeu? Usa a cueca de Cristo que o lazaralho dele vai levantar no terceiro dia. E eu não preciso pagar nada, meu irmão, nem imposto porra nenhuma. Setor de alimentação, eu vendo aqui o óleo de Cristo, e tanto faz o que eu coloco na garrafinha, meu irmão. Eu posso colocar ali dentro óleo de girassol, óleo de soja, eu posso mijar dentro da garrafa, meu irmão. Aí você me pergunta, aí, pastor, mas e se o Ministério da Agricultura pegar? Meu irmão, como dizia o livro de Zacaralho, capítulo 1, versículo 100, Ministério de Cua é rola, não vai acontecer nada, meu irmão, porque é óleo de Cristo. Eu não preciso prestar conta para ninguém, setor de tecnologia. Estamos lançando agora o celular de Cristo. Sim, para você poder falar com Deus até 300 minutos, sem pagar nenhum adicional. Eu tenho que prestar alguma conta disso? Nada, porque é o celular de Cristo. Então, meu irmão, é muito simples. Você vai abrir aí na sua cidade uma franquia do Pastor Adélio, e você vai poder vender qualquer produto, sem se preocupar com propaganda, sem se preocupar em colocar preço de mercado. Não precisa. Irmão, eu compro a porra de uma toalhinha por um real. Eu vendo aqui a 200, porque é a toalhinha de Cristo. Você pode vender qualquer merda. Aliás, estou lançando um produto novo, que é o caralho de Cristo, que é para você foder com um ateu. Tudo aqui funciona. Então, meu irmão, se você realmente acredita que essas quinquilharias que eu vendo aqui na minha igreja, que esses produtos hiperfaturados podem trazer alguma esperança e alguma bênção para você, eu acho ótimo. Eu continuo milionário e você continua na merda. E é disso que eu preciso. Entendeu? Cabeça vazia, igreja cheia. Então, meu irmão, se você ainda não pertence ao meu rebanho, venha, sente-se aqui no banco da minha igreja, que eu vou olhar bem na sua cara, meu irmão, e vou te perguntar, e aí, quer pagar quanto? Bom, meu irmão, esse era o testemunho que eu tenho para hoje. Quero agradecer vocês que esperaram aí pacientemente por novos vídeos e avisar vocês que em outubro estarei também em um novo canal, que é o Descarga Elétrica, com vídeos diferentes do Pastor Adélio. Gostaria que vocês acompanhassem lá e curtissem o novo canal. Logo eu aviso quando for lançado, entendeu? E curta a página do Facebook, curta aqui também no YouTube, dê comentário, enfim, faça o que você quiser. E fique com o Pastor Adélio, porque você sabe, com o Pastor Adélio, só a verdade. O cimento da bênção, o cimento especial da casa própria, do negócio próprio, está aqui o cimento, gente. Olha aí, está vendo? Esse cimento eu vou entregar. É o único pregador do Brasil que faz esse rimuriço. Eu vou colocar o seu nome dentro da garrafa e nós vamos despachá-lo. Tem o perfume da prosperidade, tem um do selo amarelo, do selo branco, do selo vermelho. Você vai ganhar um martelão, dentro do martelo tem lá, o óleo abençoado. para servir essa obra com uma oferta simbólica de R$ 91,00. Semear na obra de Deus, plantar. R$ 91,00. R$ 91,00. R$ 91,00. R$ 91,00. R$ 91,00. R$ 91,00. R$ 91,00.